Eu venho falar com o Sr. Lincoln. Então você tem que marcar a hora. Mas talvez a gente faça uma exceção para o herói do dia. Eu sou L. Thompson Lincoln. É um prazer conhecê-lo, rei do crime. Em minha vida já fui chamado de muitos nomes. Mas o meu favorito é Lápide. Ah, qual é? Eu acabei de derrotar o Rino. E um cara de terno como você, não é, pai? Não se mexa. Apenas escute. E vai aprender os fatos da vida. Esse rei do crime, ou seja lá quem for, não tem nada contra os heróis. Nenhum herói consegue diminuir a renda dele. Mas você... Você tira os criminosos da rua sem problemas. Você pode até ter conseguido derrotar o Rino. Enquanto isso, o grande exército de ladrões que temos está agindo tranquilo, sem que o Homem-Aranha note. Quer dizer que enquanto eu continuar combatendo o crime, vocês vão continuar cometendo outros cada vez maiores? Agora você entendeu. Mas existe uma saída. Venha trabalhar para mim. Ainda vai poder salvar o mundo como um bom herói. Eu até vou te pagar. Tudo que terá que lembrar é de fazer vista grossas vezes. Todas as vezes que eu escolher. Eu nunca faria uma coisa dessas. Vamos acabar com isso. Bem, se você insiste. Policiais, o Homem-Aranha invadiu minha propriedade, agrediu meus funcionários e ameaçou a minha pessoa. Espera aí. Não acredita nele, não. Ele é o cara mau. Ele que... Parado, Homem-Aranha. Você está preso. Eu nunca fugi da polícia na minha vida. Isso é injusto. Eu ganho todas as batalhas e nunca chego perto de vencer a guerra. Mas o lápide cometeu um erro. Agora eu sei que existe uma guerra.